Vem, Coname, ajuda papai aí. Eu ajudo papai. Trava, 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 trava. Soltei! Trava! Travá! AOOOOOO! O SAMUEL ETO! O SAMUEL ETO! Vem, Moreno! 3, 2, 1, vai! Hoje eu estou estiloso hein. Hoje eu estou estiloso porque hoje eu vou ganhar o SAMUEL ETO, mano. Ah, isso aí é certeza Será que é mesmo? Será que é assim? Deixa eu entender aqui primeiro Ah, meu Deus E aí, boleiragem? Beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Para mais um vídeo de perto 2021 Mobile Se você falou por aqui, meu parceiro Seja muito bem-vindo, pra quem já é meu inscrito Toca aqui, porque vocês são os melhores inscritos do mundo E o negócio é o seguinte Mano, o vídeo era pra ter saído cedo, mas como Acordei cedo, hoje também Para poder ir trabalhar Não deu tempo, mano, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo agora, mano, eu nem sei Não entrei em nenhum canal, agora que eu entrei no jogo Eu só soube de uma coisa Que veio o Samuel Ayrton, então o que eu fiz? Comprei moedas, mas vamos lá pro jogo Que eu tô sabendo que lá no grupo Lá do grupo do canal do Negrete Android Link aqui na descrição se você quiser participar Do grupo do canal Negrete Android Do WhatsApp E o galera falou assim que já veio aí algumas novidades Então vamos lá pro jogo, vamos ver se vê alguma coisa mesmo Beleza? Então é isso aí, galera Chegando aqui no meu lindo e adorável PES Vamos lá Vamos abrir primeiro A primeira coisa que a gente vai ver é isso aqui É isso aqui, ó GP EFootball Points My Clubs Beleza? Vamos pegar tudo aqui Eu já sei que a gente pegou ali um Iconic Moments, né? A gente ganhou um Iconic Moments de graça Não é tão de graça? Acho que é de graça, eu não sei Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se é de graça mesmo Ih, rapaz É de graça Miesmo Miesmo Maluco do céu Que delícia, né? Dei Meu amigo Mano É só coisinha deliciosa Maluco Mano Todos, todos que vieram Mano, eu queria muito esse cara aqui, ó Eu queria esse cara aqui, velho O York Eu queria muito esse cara Mano, mas como eu sou azarado É capaz de eu tirar o Given aqui, ó É capaz de eu tirar ele Mano Mano, só pecinhas interessantes e deliciosas Mano, o York Ou se não, também o Cole Muito bom Ou também Cara, quem mais aqui? O David Beckham? Não Eu preciso de zagueiro Imagina o Beckenbauer aqui Mano, que top Que top Que delícia, mano Que delícia Ou o Furlan Esse Furlan aqui É mentiroso demais, meus amigos É muito mentiroso Cara Que top, mano Então, um Icon Moments aí de graça Vamos em busca do nosso Icon Moments Mano, tomara que eu tire um jogador bom, mano Temos o Casilhas aqui Não sei se o Casilhas é tão bom assim Temos o Beckham Muito bom Do Real Madrid Que legal, mano Temos também aqui O Van Basten Mentirosão pra caramba, né, cara Temos aqui o Berkamp Bom também Caraca, mano Vem os jogadores aqui Interessantíssimos, mano Interessantíssimos Caraca Que top Então, vamos lá, galera Desejo boa sorte pro Negrete Eu tô com o capacete da maldade aqui E com o óculos da maldade, hein Então, hoje tem que vir Alguma coisa interessante pro Negrete, hein Vamos lá, Konami Ajuda nós, hein Ajuda nós Mano, o que que eu vou fazer, mano Eu vou dar um giro aqui, velho Antes Será que eu dou um giro aqui antes? Será? Será? Vou dar um giro aqui antes É claro Porque eu não sei se a Kanami Vai dar um... Não, vou dar um... Mano, é agora E agora? Agora eu tô na dúvida Vou dar um girinho aqui antes Vai Vou dar um giro aqui antes Vai que vem O Samuelzinho Eto'o, né, galera Vai que vem o Samuel Eto'o de primeira Será? Não sei Não sei Vamos aqui Vamos aqui, galera Vamos lá Vamos girar aqui no Samuel Eto'o Primeira moedinha Vamos lá De boa Vamos dar cinco giros aqui hoje, hein, galera Três Dois Um, foi Bem quando é medida Pai Negrete Será que vai vir? Será que vai vir, mano? Será que vai vir? Será que vai vir, Samuel Eto'o? Três Dois Deixa eu ver se tá gravando, na verdade, né? Tá gravando Tá gravando Não é o que eu tô falando aqui Não tá gravando Três, dois Um e foi, galera Três, dois Um e foi, galera Foi Travou, travou, travou Não foi, travou Não travou Caraca, mas eu senti que Dá uma travadinha de leve ali, mano Vamos ver quem é que veio aqui Da Espanha Ter Stegen Ai, ai É isso aí Pelo menos eu vi uma bola preta aí, né Pelo menos eu vi uma bola preta Vamos lá, galera Olha só Vamos ver quem que a gente quer tirar aqui Mano, qualquer um Eu não tenho nenhum Eu não tenho nenhum O que vier aqui pra mim é lucro Então bora lá, meus caros amigos Vou dar um giro grátis aqui Tomara que venha o Beckenbauer O Beckenbauer Eu tô precisando muito Ou o David Beckham Ou o Cole aqui Ou o Furlan Que joga demais Cê é louco, mano Vamos lá, galera Vamos lá E esse cara aqui é o Gerhard? Não, é o Totti Não, não quero esse cara aqui não, velho Esse cara aqui eu já tenho já Eu tenho ele já Só falta vir o que eu tenho, né, mano É sacanagem demais Vamos lá, galera Vamos lá Cara, não tô gravando Vamos lá 3, 2, 1 E foi, galera Mano, Konami, por favor Cara, só me dá um like Moments que eu quero Por favor Nunca te pedi nada O York Furlan É, que mais Cole É, Beckenbauer Pra nós fechar a nossa zaga ali Pra deixar ela delicinha Vamos, neném Vamos que vamos Vem, Konami Vem, Konami Vem, Konami Vem, neném Vem, vem, vem Perninha, perninha direita Morena Perninha morena É o Becken É o Becken É o Becken Caraca, moleque Tirei o segundo Melhor ali Pra mim Acho que era até melhor Caraca Obrigado, Konami Cara, porra Que eu tô gravando, cachorro Agora, o que a gente vai fazer, galera Vamos dar mais 3 giros aqui Vamos em busca do Samuel Heitor Se vier o Samuel Heitor Qualquer um que vier aqui Eu não tenho chave E também nem o Puyol, né, mano Eu também não tenho o Puyol, não Mano, deixa eu ver se o Puyol joga pela direita Vamos ver se o Puyol Se ele jogar pela direita ali Seria bom, mano Coloca ele na direita Joga na direita também, mano Posso colocar ele na direita Vai ficar gostosinho Vamos lá, então, galera Mais 3 giros aqui, então Vamos em busca aí do Samuel Heitor Vai que vem, né, esse garotinho Vai que vem, né, mano Vai que vem Vamos dar o primeiro giro aqui Sem, sem, sem Sem estresse Vamos lá, 3, 2, 1 Vem, Konami Vem, Konami Vem Já comprei moeda pra cacete com vocês, hein Vamos lá, Konami Vamos lá, Konami Trava de novo Trava de novo Quem será? Ixi, meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Que sofrência Vamos fazer o bug da abinha, rapaz Vamos fazer o bug da aba Bug da abinha Vamos aqui Vamos, neném O bug da aba, hein Vamos fazer igual nós fizemos Nos últimos vídeos, mano A gente vem aqui, ó Três vezes em cada um Certo? E também três vezes Nos últimos jogadores Lá embaixo É assim que vem É assim que vem, garoto Aqui, ó Três vezes nos últimos jogadores Lá embaixo E depois, mano Você tá ligado, né O bug da aba É nóis Que é nóis E pronto Fez isso? Volta lá no começo Meu parceiro Segura aqui Aperta em contratar Segura em contratar Abaixa a aba A aba desceu Só um pouquinho Só Segura Espera cinco segundos E vai vir agora O Samuel Eto'o Pode confiar no pai Pode confiar no pai Três, dois, um Foi, garoto Vem com o nome Trava, neném Trava Não trava Caraca, o Samuel Eto'o Vai ser difícil pra atirar, hein Da Itália é bola preta Da Itália é bola preta É goleiro Vai, vai Se lascar, pai Vai, vai Vai, vai Vamos em busca Do Samuelzinho Eto'o Aqui, hein, galera Samuelzinho Eto'o Vamos em busca Desse monstro aí Lukaquinha aqui Mano, qualquer um que vier ali, mano Mano, deixa eu ver como é que é o Samuel Eto'o Nem, eu nem vi, mano Pra falar bem a verdade Nem sei como é que ele é esse garoto Nem sei nem que nível que ele chega Mas ele é muito bom, né, cara Finalização 96, mano Nossa senhora Velocidade Meu amigo Meu amigo Samuel Eto'o O bagulho é louco, hein Vamos que vamos, Konami Mais um girinho aqui, então Tomara que venha o Samuel Eto'o Imagina, veio o David Beckham E também já vi aí O Eto'o Meu amigo do céu Meus caros amigos Agora eu tenho os três Beckham, mano Eu tenho Beckham Não Não, só tenho dois Só tenho dois Vamos lá, então, galera Vamos lá Vamos contratar por aqui agora Vamos contratar por aqui mesmo Ah, não é possível contratar mais jogadores Como assim, Konami? Galera, eu vou lá Só liberar meu jogador aqui e já volto, beleza? Agora vai vir, galera Agora vai vir Agora tenho certeza que vai vir Mano, eu não vi nem meus jogadores em destaque aqui, né, cara Eu não quero nem saber desses caras aqui, mano Ninguém acha que vai aqui, né? Depois a gente vem aqui, né, galera? Depois, no próximo vídeo Talvez, quem sabe Amanhã Semana que veio Mas que vem Quem sabe Vamos lá embaixo Bug da aba, neném Bug da aba Cadê? Vamos três vezes no cubo aqui, ó Três vezes no cubozinho Três vezes no cubo Isso, agora vem contratar aqui, galera Bug da aba, hein, galera Bug da aba Bug da aba, como sempre Vem neném Abaixa um pouquinho Sobe A galera fica me perguntando Ah, né, grande Janela Anônima Aqui, mano Não tô vendo esses bagulho que vocês estão vendo não, meus amigos Eu não sou perventido igual vocês Isso aqui é só pra me ver como é que tá meu ranqueamento no YouTube Você é doido, é? Então vamos lá, galera Eu vou soltar aqui, viu? Vou soltar em 3, 2, 1 e... Vem, Conanma Ajuda o papai Ajuda o papai Vem, trava, 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 trava Soltei Trava Travou! O Samuel, o Eton O Samuel, o Eton Vem, Eton Vem, Moreno Vem, Moreno Ah, mano Caramba Eu achando que era o Eton É o Chaves Mano Meu amigo Meu amigo, neném Ah, mano, já tá bom demais Eu já não tinha dois Icon Moments Dois Icon Moments, neném Dois Icon Moments Esse daqui é o capacete da maldade Vou colocar os dois, David Beckham E esse moreno aqui que vai ficar top O nosso time, galera Então, galera, aqui é o seguinte, olha só O que eu vou fazer, galera? Eu vou trocar aqui, deixa eu ver como é que tá o Vamos ver como é que é o nosso time O entrosamento dos caras aqui tá uma porcaria, né, cara Nossa, o David Beckham, eu vou ter que evoluir muito Mas aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui o David Beckham Vou colocar ele aqui Vixi, já não deu, já não deu Vou ter que trocar de treinador, hein Nosso time tá ficando gostosinho, hein Tá ficando gostosinho, hein Ih, vou colocar o Xavi aqui também Mano, não sei se eu penso em colocar o Xavi aqui, não, mano Mas vou deixar ele no banco de reserva aqui, mano Mas vou evoluir esses caras Mano, vou evoluir o David Beckham Só pra ver quanto que ele vai Se ele já, mano, já não coube o nosso time Já não coube Vou evoluir, claro Vou bloquear aqui Nosso time tá bombando de Icon Moments, hein, galera Tá bombando aí de Icon Moments Isso é bom demais Xavi e também David Beckham O que eu vou fazer? Vou dar um treinamento aqui no David Beckham Vou colocar essas mil aqui com certeza Vou deixar ele danadinho Vamos ver como é que ele vai ficar Vai ficar muito bom, com certeza Tenho certeza, mano Tenho certeza, vai ficar top Depois eu tenho que trocar de treinador, né, mano Caramba, eu gosto muito desse treinador, mano 17, 18, 19 Ficou 95, mano Meus amigos Meus amigos Será que eu evoluo também o Chave? Só pra nós ver? Bom, eu vou colocar alguns preparadores aleatórios aqui no Chave, mano Não quero gastar essas mil, não Vamos ver pra quanto que vai o Chave aí, galera Ó, galera O Chave já foi pra 95 de MLG, mano Caraca, foi pra 95, mano Caramba Achei monstro, hein Caraca, moleque Vou colocar mais umas aqui nele, ó Puta, acho que eu marquei, hein, galera Acho que eu marquei, mano Eu acho que eu dei uma marcadinha aí Não vai evoluir muito, cara Vou ter que colocar um Puta, marquei Se eu souber, tinha que colocar tudo já, mano Mas é muito burro Mas beleza Depois eu vou disputar os negócios também Eu ganho aqui, galera Não tem problema, não Ah, não tem problema, não Depois eu ganho preparadores aí também Não tem problema, não Perdi preparador de besteira Vai, 96 96, mano Caraca É muito bom, mano O Chave aqui é muito bom, mano Vou colocar no meu time aqui, malandrinho Olha isso, mano Cê é louco, mano Passe muito bom Meus amigos Vou treinar esse time aqui, velho Mano, chegou dois meias de qualidade Mano, cê é louco Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Capacete da maldade Deu muita sorte Galera Vamos bater mil likes nesse vídeo Porque se a gente bater mil likes A gente vai em busca do Samuel Eto'o Vamos deixar nosso time top Chegou só o David Beckham Chu É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Comenta aqui qual foi o jogador Que vocês conseguiram tirar Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Falou E eu fui Agora vou tirar meu capacete Da maldade Vou jogar Vou jogar E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti